Certa vez, um homem muito importante fez algo raro de se ver. A chance de enxergar como seria o mundo se ele não tivesse nascido. Ele percebeu que sua vida teria afetado muitas pessoas e que o mundo seria diferente sem ele. Imagine a mesma questão sobre Jesus. E se? E se Jesus nunca tivesse nascido? E quanto a você? Se ainda não recebeu este presente, o amor de Deus em seu coração, então para você é como se ele não tivesse nascido. Ele veio para salvar o mundo, mas Jesus já salvou a sua vida? Você não precisa sair daqui imaginando como seria conhecer o Salvador. Jesus Cristo é real e ele está pronto para entrar no seu mundo, limpar o seu coração com sua graça e lhe encher de paz. Você pode pedir para ele mudar a sua vida agora, neste momento. Eu fico a imaginar Se não existisse o Natal Sem ter o que festejar Sem ter presentes para dar Imagine o mundo sem Cristo E onde estaríamos nós Sem ter o Messias Sem ter o Messias Nós não poderíamos crer Mas Cristo é real Cristo é real Podemos crer Podemos crer Podemos crer Podemos crer Podemos crer Sentir esta paz Vem do seu poder Vamos crer Vamos crer lugar Vamos crer Por seu amor Espera Amor, 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 este é real Amor, 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 amor Este é real Amor, amor, amor Este é real 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 Este é real